Lampião em Palmeira dos Índios, Alagoas Repousando nos bons ares agrestinos, Palmeira dos Índios sentia ali perto o bafo quente do sertão. Produzindo cereais e letras como Sede do Bispado, estava secundada por escapas importantes que davam acesso ao planalto de Garanhuns. A famosíssima Serra das Pias era uma das que lhes emprestavam umidade que suspirava em suas terras. Com aspecto de pequena capital, o admirado núcleo não estava isento do perigo. Talvez, não o perigo vindo da serrania, das divisas com o velho Pernambuco, mas sim do sertão queimado percorrido pelas alpercatas cangaceiras. Foi assim que a cidade de Chucuru, a princesa do Agrécio, sentiu o arrepio do medo invasor de Lampião, em 1926, quando o bandoleiro invadiu e dominou a indefesa Vila de Olho d'Água das Flores, município de Santana do Ipanema. Sem nenhum aparato bélico, Palmeira estava assanhada com a notícia trazida pelo caixeiro viajante Meira, traumatizado por ter visto o próprio Satanás Virgulino queimar-lhe o automóvel e deixá-lo, a ele, Meira, escapar por um triz. O apelo desesperador ao governo do estado pareceu não produzir nenhum efeito sobre o povo palmeirense. Mas, para alívio geral posterior, Virgulino não invadiu Palmeira dos Índios pela sua estratégia individual. Eis que no dia 31 de julho de 1938, 12 anos depois, a própria multidão apavorada de 1926, reúne-se à Praça da Independência para recepcionar Lampião. O povarel agora guardava com ansiedade a cabeça do bandoleiro, da sua más e a Maria Bonita e mais as de nove sequazes abatidos em Sergipe, na Fazenda Angicos. E como Carificina era lugar de açougue, foi mesmo de fronte ao açougue que a comitiva vinda de Piranhas e Santana do Ipanema, estacionou para exibir os seus troféus. Como destaque das cabeças foi para o cangaceiro Luiz Pedro, admirada como bela cabeça de macho, Lampião, mesmo só com a sua e sem beleza ainda provocou-o a morte na cidade. A do carregador Pedro Índio que for auxiliar os policiais na exibição a cabra e levará um corte em uma das latas onde se encontrava uma cabeça com álcool e formão. Do corte na lata, morreu Pedro Índio após a continuação da caravana ao repilante rumo a Maceió. Lampião e Maria Bonita foram de caminhão. Os nove cabras foram de treino outro dia, num luxo derradeiro à morada eterna. Após os umzumzum, todos voltaram às suas casas. Foi assim que passou Lampião em Palmeira dos Índios.